Hoje eu vou ensinar uma receitinha que sem dúvida foi um dos melhores bolos que eu já comi na minha vida. Extremamente delicioso! Vamos começar adicionando em uma panela 400ml de leite. E duas gemas. Eu adicionei primeiro 200ml do leite, pra ficar mais fácil na hora de mexer. Agora eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de amido de milho. E misturar tudo muito bem. Em seguida, vou acrescentar o restante do leite. Os outros 200ml, tá? Vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar. E uma colher de sopa de manteiga. E vamos misturar tudo muito bem até homogenizar. Aqui, eu já liguei o fogo. E vamos ir misturando muito bem. Quando tudo já estiver bem homogêneo, já é o ponto ideal. Vamos reservar ao lado e em uma tigela adicionar 3 claras. E vamos bater tudo muito bem com a ajuda de uma batedeira, até ficar no ponto de clara e neve. E já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de todo mundo. E em outra vasilha, eu vou adicionar 1 xícara de açúcar. E 2 gêmeas. Lembrando que a xícara que eu utilizei é de 200ml, tá? E 3 colheres de sopa de manteiga. Agora, é só misturar tudo isso muito bem com a ajuda de uma colher ou de um fuê. E vai ficar um creminho dessa forma. Feito isso, vamos peneirar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Eu vou ir acrescentando pouco a pouco, pra que a nossa massa fique bem macia. Depois de fazer esse processo, vai ajudar bastante. Agora, é só misturar tudo muito bem. E olha só como que tá ficando o ponto da nossa massa. Agora, é só acrescentar 200ml de leite de coco. E misturar novamente, pra ficar tudo bem homogêneo. E já aproveita e me conta aí nos comentários se você gosta de receitinhas de bolo, ou se você prefere mais receitas de doce ou de sal. O que você gosta mais? Aqui eu estou acrescentando o restante da farinha, pra ficar mais fácil na hora de mexer. Agora, é só acrescentar as claras que nós batemos anteriormente. Já aproveita e me conta aí nos comentários de onde você está nos assistindo pra eu te mandar um abraço especial. E este é o ponto ideal da nossa massa. Agora, é só acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó químico. E dar uma leve misturadinha, apenas pra que esse fermento se incorpore na massa. E aqui, já ficou pronta a nossa massa. Agora, em um refratário de vidro ou uma forma, já untada, nós vamos adicionar a massa dessa forma. E espalhar muito bem. Aqui, eu untei com um pouquinho de óleo, tá? E aqui eu vou acrescentar aquele creme que nós preparamos lá no comecinho. Lembrando que ele precisa estar em temperatura ambiente, tá? E por cima, vamos adicionar um pouco de coco ralado pra dar aquele saborzinho especial. Prontinho! Agora, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutinhos. E aqui ficou pronto o nosso bolo extremamente delicioso e fofinho. Hummm! O cheiro aqui tá delicioso. E o sabor também. Preparem aí na casa de vocês e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receitinha maravilhosa. Espero de coração que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!